Música Olá, começa agora mais uma edição do Flash Folha 1, com o resumo das principais notícias do nosso portal. Operação Guadalajara prende chefe da ADA no Parque Aldeia. Três mandados de prisão foram cumpridos hoje, durante a ação de combate ao tráfico de drogas no bairro, desencadeada devido ao alto índice de homicídios. Segundo a Polícia Civil, o Parque Aldeia está dividido e moradores tornaram-se reféns de imposições do tráfico e conflitos entre facções rivais. Durante a operação, em uma casa com sistema de monitoramento, foi preso chefe da facção Amigo dos Amigos, identificado como XIN. Adolescente de 16 anos morto a tiros em Kissamã. Pedro Henrique da Conceição foi assassinado a tiros na tarde de ontem, no Conjunto Habitacional Luiz Gonzaga Lemos, no bairro Carmo, local conhecido como Carandiru, onde a vítima morava. O adolescente foi surpreendido por jovens, que após efetuarem os disparos, fugiram a pé para uma área de vegetação. Polícia Militar garante segurança no Carnaval de São João da Barra até as três da manhã. Os dias de folia na Avenida do Samba terão que ser encerrados mais cedo. Segundo o comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar, Rodrigo Ibiapina, após esse horário, a responsabilidade é dos organizadores do evento. A PM também não reforçará o efetivo na quinta-feira, que antecede a folia, dia 28 de fevereiro. Nem na quarta-feira de cinzas, dia 6 de março, apesar da solicitação da Prefeitura. E esse foi o Flash Folha 1, que você confere de segunda a sexta-feira. Mais informações, acesse o nosso portal folha1.com.br. Até mais! Legenda Adriana Zanotto